Vereador Gilson Quadro, está tendo um ruído ou uma fala aí no mercado sobre a questão do centro tecnológico da confecção, onde está tendo algumas observações e algumas acusações ao ex-vice-prefeito José Francisco Martins. O que você tem como líder do governo, que está diretamente ligado ao seu governo, quem você tem a falar sobre isso? Olha, quando as pessoas levam qualquer dúvida, a gente tem que apurar. Então, na semana passada, eu nem aprofundei tanto, porque eu queria ter acesso a essas informações com mais detalhes. Então, já tive acesso, já existe um ofício dessas pessoas que compunham esse centro tecnológico, devolvendo para o município esses 24 hectares, que ali sim, a proposta inicial, que é uma forma como foi apresentada para o Executivo, é que seria criado em Divinópolis um centro de tecnologia avançada de confecções, que iam gerar 800 empregos diretos e que ia baixar significativamente o custo da confecção e, consequentemente, o custo para os compradores. E, consequentemente, Divinópolis teria um polo maior de confecção com uma tecnologia mais avançada. E, dentro desse espírito, o prefeito colocou e a infraestrutura seria feita por esses empresários do centro tecnológico. E essa infraestrutura seria uma forma de pagamento do terreno, ou seja, o terreno está sendo repassado às pessoas em troca, eles dão a infraestrutura, esgoto, iluminação, pavimentação e nós já comprovamos agora, obviamente, que é a questão burocrática, o ofício da devolução que foi feito ao Executivo. Então, o prefeito vai tomar todas as medidas, o Executivo vai tomar todas as medidas para que, juridicamente, fica devolvido de fato e de direito, ou seja, os cartórios reverem as questões de escrituras, tudo aquilo que foi feito para doar, agora nós temos que fazer o contrário para reverter esse terreno.